Fim é anunciar que a posse do novo integrante, ministro Cássio Nunes Marques, que fará a escolha do seu nome, que será Cássio Nunes ou Nunes Marques, está marcada para o dia 5 às 16 horas, uma solenidade estritamente virtual. Comparecerão apenas o ministro mais novo e o ministro mais antigo, que conduzirá o novo integrante ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Como todos nós sabemos, a cerimônia é extremamente singela, ela implica apenas na leitura dos atos protocolares e previamente o toque do hino nacional. Então, comunicados essas agendas, eu queria... Ah, pois não! Nosso decano, ministro Marco Aurélio, pede a palavra. É que se veiculou que comparecerá o juiz mais antigo do Supremo. E hoje eu fiz um ofício à Vossa Excelência apontando que eu estou na faixa de risco. Hoje eu estou com 74 anos, 3 meses e 16 dias. E estou em verdadeiro recesso, em verdadeiro isolamento, me cuidando, portanto. Daí, vou vir a acompanhar o videoconferência, a posse do novo colega. Perfeito. Será respeitada, ministro Marco Aurélio, a sua vontade manifestada por escrito, já recebia, mas me senti no dever de antes... Só faltava isso, só faltava isso, não ser respeitada. Não, claro, respeitamos essa sua faixa etária minutentemente descrita. Não pedi aquecência, não pedi aquecência. Não, não, não é aquecência. E a Vossa Excelência se comuniquei por ofício. Não, eu digo aquecência não. Nós aceitamos as suas ponderações como de rigor. E faremos apenas o seguinte, nós, o ministro Alexandre Corazio, é o mais novo, faz questão de ver. E o mais antigo, depois do ministro Marco Aurélio, é o ministro Gilmar Mendes, que comparecerá, já oficiou nesse sentido, para, então, juntamente com o ministro Alexandre, introduzir o novel ministro Cássio Nunes Macri. Está marcado para o dia 5, estritamente virtual, e nós, então, nos encontraremos na telinha, salvo, o ministro Alexandre e o ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado pela atenção de hoje. Está encerrada a sessão.